E ainda falando sobre mercado de trabalho, as mulheres ganham menos que os homens, o que mostra que a lei que garante a equidade salarial ainda não vem sendo cumprida em muitos setores. Em Sergipe, a maioria da população é formada por mulheres, cerca de 52% segundo o último censo do IBGE. Na época da pesquisa, 473 mil estavam no mercado de trabalho e seguindo a média nacional, apresentavam menor remuneração, quando comparadas aos homens. Tem mulher que assume a mesma função do homem, né? E não ganha igual. E não ganha igual. É um descaso. A mulher faz o mesmo serviço que o homem, né? Então por que ganhar menos que o homem? Direitos iguais? Direitos iguais. Já devíamos ter essa posição de nós ganhar mais do que os homens, ou igual, porque nós fazemos as mesmas coisas, temos competências, tem muitas pessoas que estudam, tem condições e só ganham menos do que os homens. Não entendo por quê. No Brasil, a lei 14.611 de 2023 determina a equidade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função em uma empresa. O que não quer dizer que as desigualdades acabaram. Pelo contrário, aqui em Sergipe, 16% das mulheres ainda ganham menos que homens, segundo dados do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, no Brasil inteiro, tem na plataforma Emprega Brasil as informações necessárias para fazer planejamento e avaliação do cumprimento dessa lei. No caso de Sergipe, os dados são indicativos de uma desigualdade, mas que comparativamente a outros estados nós estamos num ranking de oitavo lugar. Então estamos bem comparando o cenário atual, mas ainda temos muito a avançar. Os dados foram coletados entre 315 empresas que possuem mais de 100 funcionários e que precisam cumprir com a lei. Os indicadores também apontam que quando as mulheres são negras, as desigualdades são maiores. Quando nós pegamos aqueles 16% de remuneração menor para as mulheres, para as mulheres negras, essa diferença é ampliada para uma diferença de cerca de 19%. Numa média, evidentemente, que há que se detalhar ainda mais esses dados. O objetivo, no caso da divulgação dos dados da lei 14.611, é dar indicadores para a sociedade para se avaliar e buscar ampliar as medidas de efetividade dos direitos. Quando o assunto é cargo de chefia, 29,8% dos homens ganham mais. 46% das empresas justificaram uma diferença com o plano de cargos e salários. As empresas têm a obrigação de fazer transparência da folha de pagamento duas vezes por ano ao governo federal, em março e em setembro. A obrigatoriedade já existe. No entanto, é o primeiro ano em que essas informações estão sendo consolidadas. Então, muito provavelmente, em 2025, é quando as auditorias fiscais do trabalho entrarão em campo para verificar o cumprimento ou não do respeito à igualdade salarial.